Perdi pra essa novinha, esbelda, me hipnotiza, mexe comigo, me xiga, deixa a princesa passar Jeitinho diferenciado, meguimar eu tenho usado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Pelas praias viajar, camarão a beira mar, angra de porco, de galinha, jureiro a duxar Chegou, tinha importado, deixou o baile parado, garçom pode trazer a tequila, que ela vai desfrutar Desfruta da alegria, bateando, é toda linda, estende o tapete vermelho, a rainha vai passar Jeitinho diferenciado, meguimar eu tenho usado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Desfruta da alegria, bateando, é toda linda, estende o tapete vermelho, a rainha vai passar Jeitinho diferenciado, meguimar eu tenho usado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Garotas bandidas, nós somos vilões, dança pra mim, entre luxos e ostentações Garotas bandidas, nós somos vilões, dança pra mim, entre luxos e ostentações Eu curto funk, ela curte também, eu curto rave, ela curte também Eu gosto da night, ela gosta também, eu não sou ela também Não é de ninguém, glamour é teu poder Ela usa pra me chamar, dança com toque especial Tenho o dom de provocar, eu quero mais e mais Esse teu jeito sedutor, perigosa Quem não toma cuidado se apaixonou Ela rouba corações, bandida, ouça bem Eu sou vilão, comigo você vira refém Amor é só de mãe, acho vivo mais feliz Quem ama muito tempo não pode, não pode, não pode, não pode Se divertir Garotas bandidas, nós somos vilões, dança pra mim, entre luxos e ostentações Garotas bandidas, nós somos vilões, dança pra mim, entre luxos E ostentações E ostentações Ai, sai, 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 sai E já o que é o clica do bagulho E já o que é o clica do bagulho